Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento. Thor Bike Center. Venha conhecer a loja. Está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwartz, número 512, ao lado da Papilaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. Momento importante. Anúncio do início do patrulhamento rural no município de Água Boa. Algo que os produtores rurais estavam esperando há muito tempo. Geraldo Adelaide, do Sindicato Rural, e o Coronel Jean Carlos falando sobre esse evento importantíssimo. Mais segurança para a área rural. Tenente Coronel Jean Carlos Cabelho, patrulhamento rural começa no município. O antigo sonho, tanto da corporação quanto da comunidade da zona rural. Sim, realmente, Inácio, na data de hoje, 7 de julho, nós iniciamos já o patrulhamento rural. É uma determinação do governador do estado, que aportou recursos para que essa oportunidade operação ocorra em todo o estado de Mato Grosso. É uma determinação clara do nosso comandante regional, do nosso comandante geral, o Coronel Assis, para que a Polícia Militar desenvolva em seus comandos regionais, onde já fizemos as reuniões técnicas com o nosso comandante regional, o Tenente Coronel Wendel. E agora, na parte da manhã, nós iniciamos aqui a reunião com o Sindicato Rural, já passando algumas diretrizes, e a equipe está em campo. Nessa primeira etapa, que são os primeiros cinco dias, nós trabalharemos aí num eixo Água Boa, Nova Chavantina, Campinápolis e retornando Água Boa. Mas a primeira fase da operação vai até 31 de agosto, que é o vazio sanitário, onde nós estaremos desenvolvendo essa operação nas 10 cidades aqui do 13º Comando Regional. E existe a expectativa muito positiva, porque a presença do policial militar no campo leva àquela sensação de segurança. Realmente, Inácio, o nosso objetivo do patrulhamento rural georreferenciado é que nós quebremos a barreira do desconhecimento, tanto do policial quanto dos produtores agrícolas, do pessoal da agropecuária. Que a polícia militar saiba que existe aquela propriedade, e que aquela propriedade saiba também as formas de se entrar rapidamente em contato com a polícia militar. Coronel Jean Carlos, veículos suspeitos, pessoas suspeitas devem ser comunicadas às autoridades. Sim, realmente a patrulha rural georreferenciada já iniciou os trabalhos na data de hoje. Trabalharemos com as equipes de força tática e também com o policiamento ordinário das cidades, onde será levado várias orientações de segurança, para que os produtores rurais possam estar realmente usufruindo de uma maior segurança proporcionada pela polícia ostensiva, pela polícia militar, e nós da polícia militar consigamos estar mais efetivamente e trabalhando de forma eficaz no campo. Telefones para contato, WhatsApp e telefones fixos. Sim, nós estaremos passando esses telefones, aí vai entrar a particularidade de cada cidade, porque nós faremos por município, onde nós teremos aí passando os telefones fixos, o telefone WhatsApp, que hoje é muito importante, de cada unidade nossa, e nas cidades que nós tivermos, os rádios digitais, como nós já estaremos implantando aqui em Água Boa, teremos a comunicação digital entre a propriedade do campo e a polícia militar. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br